Já deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e agora boa diversão! Eu não acredito! Muito bonito! Muito bonito! Olha o folgadão deitado aqui! Aí é difícil! Acorda! 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 Você tá louco, velho? Tá louco? Tá louco você, rapaz! Que utilidade é essa? O que é? Não sei o que eu falei mesmo! Acorda! Acorda de uma vez, rapaz! Eu não sei onde é que tá a corda! Vai usando esse barbante aí! Ele ainda faz gracinha, né? Muito bonito! Isso é muito lindo! Muito lindo! Os dois bonitões aqui saem pra trabalhar e o outro fica deitadão! Você vai dormir de novo, rapaz? Eu vou! Você sabia que preguiça é um dos sete pecados capitais? Você sabia que a inveja também? Quando a gente estava trabalhando não deu vontade de fazer nada! Ah, deu vontade sim! E por que não fez isso? Porque vontade é uma coisa que dá e passa! Não adianta, cara! O tubinho é um indolente mesmo, viu? Ah, não! Do cara que você me chamou, vagabundo! Indolente! Olha que eu não sei onde eu estou quando eu estou na tua cara, rapaz! Você me chamar de indolente! Isso é uma coisa que não se fala, meu curado! Falta de respeito tem limite, cara! Calma! Você chamar eu de indolente, Dmitter! Na minha cara! Aqui, na minha presença eu vendo tudo, cara! Tu vi? Isso tá errado! Indolente, cara! Indolente! Pense numa palavra que ele me chamou, meu curado! O quê? Indolente, cara! Tu vi... Você nem sabe o que significa indolente! Então o que é que significa indolente? É mole, preguiçoso, relaxado e vagabundo! Ah, isso foi bom! Não sabia! Perdão! Desculpa! Tá tudo certo! Tudo bem! Também às vezes é normal a gente tirar um dia pra não fazer nada, né? É normal! Mas o tubinho não tira um dia! Ele tira o calendário inteiro! Sabe o que vocês são? Caraca, vocês são vagabundo, cara! Vagabundo 1, vagabundo 2! Não, não, não! Vagabundo coisa nenhuma porque a gente tava trabalhando, viu? Exatamente! E o trabalho, ele enobrece o homem! Você deveria tentar, o trabalho vai te deixar nobre! Ai, que culpa eu tenho de ser um cara assim... Você tem que entender uma coisa, o trabalho é sagrado! Por isso mesmo que eu nem encosto nele, meu amigo! Eu nem uso seu santo nome em vão! O que a gente tá querendo dizer é que o trabalho, ele traz saúde! E daí, cara? Não tô doente, mano! Não, não adianta! O tubinho de longe aqui de casa, de nós três, ele é o mais preguiçoso! Olha aqui, cara! Olha aqui! Eu não sou preguiçoso! E isso eu posso provar, cara! Então prova! Agora não que eu tô com preguiça! Para de... Levanta daí, rapaz! Sabe o que me bateu uma curiosidade? O teu pai era preguiçoso igual você também? Rapaz, se o meu pai não fosse tão preguiçoso, eu tinha pelo menos 10 anos a mais! Meu amigo! Que então é de família, viu? Rapaz do céu! Uma vez, você não sabe o que aconteceu! Eu tava deitado na cama do lado do meu pai! Aí meu pai falou assim, ô tubinho! Olha ele lá pela janela, levanta e veja se tá chovendo! Se tiver chovendo, nós não vai trabalhar hoje! Falei, pai, então é mais fácil chamar o cachorro! Porque se ele tiver molhado, nós nem levanta da cama, né? É hereditário, viu? É o quê? Hereditário! Que que ele... Me chamou meu pai do otário, cara? Não! Hereditário? Hereditário! Que 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 é hereditário? É uma coisa que todo mundo na família tem! Ah, mas o meu pai tem uma coisa que a minha mãe não tem! Não! Ah, lá vem besteira! Não, é o nome sujo do SPC, seu besta! Nome sujo, rapaz! Ô tubinho, você já acordou cedo algum dia? Mas eu já acordei 5 horas da manhã, cara! Pra quê? Pra ficar mais tempo sem fazer nada! Alô, tubinho! Ah! Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, mas... E um filho? Você nunca pensou em ter um filho? Ou você tem preguiça de fazer também? Olha o Dmitter, tá preocupativo, cara! Não, não, não! Preguiça ele não tem! Isso é uma coisa que ele não tem! Preguiça de fazer filho não tem tanto que já tá até grávida! Olha aqui! É, o bracinho tá saindo! Quer ver o bracinho, cara? O bracinho, o quê? Coitado da criança vai nascer com um cotoquinho! Ah, vai cagar vocês dois árabes! Vocês não podem falar de bebê, tá bom? Porque só tem uma pessoa nessa vila aqui que pode falar de bebê, cara! Quem? É o vizinho, o Jurubeba, que ele entende de bebê, cara! É bebê, bebê! Olha, de verdade! Eu só sei que se eu tivesse um filho, ele ia ser lindo! Igor, você é muito encantado mesmo, cara! Por que é isso? Deixa num cara engraçado é você, cara! Você devia trabalhar num programa do humor, hein, cara! Por que do humor? Pelo amor de Deus, olha a tua cara! Como é que você ia ter um filho bonito, cara! Ô, Dmitter, você sabia que a Chegonha, quando veio trazer o Nicolas, veio duas vezes, cara? Duas por quê? A primeira é pra trazer ele! E a segunda? Pra pedir desculpa pra família, né? Como é que é? Como é que é? Você não vem falando que eu sou feio, não, hein? Ô, gente! Vocês estão ouvindo isso? Tá um badulho mesmo! Parece que tá vindo lá de fora! É um gatinho lá! Fala lá ver, Tubinho! Um badulho, cara! Isso é estranho! Ah, meu Deus do céu! Ah, meu Deus do céu, meu Deus do céu! Que que foi? Que que aconteceu? Que que houve, Tubinho? Nossa, é um nenêzinho, cara! A segulha trouxe pra mim e é meu, cara! Que seco! É meu, cara! Meu Deus! É um bebê de verdade! É meu filho, cara! A segulha trouxe pra mim, cara! Não, não, não! Olha aí, cara! Você tá assustando a criança! Como eu tô assustando a criança, cara? Ela tá gostando, não tá? Olha só! Ela é a cara do pai! É a cara minha! Olha, é igualzinho eu! Igualzinho! Gente, a gente tem que devolver ela! É, vamos devolver! Devolve o sexto! O sexto devolve! Não, não, não! O bebê fica! Meu senhor! Como o sexto devolve o Tubinho, ó! Ah! Não é assim que funciona, não! Vai ter que devolver o sexto e a criança! Não é nossa! Claro! Como não é nossa, cara? Minha cara! Gente, gente! Vamos fazer o seguinte! A gente não pode deixar a bebê assim! Vamos colocar uma fralda nela! Isso, cara! Mas vai encontrar uma fralda aonde, gente? Uma hora dessas! Vamos falar do seu pinto! O seu pinto usa a fralda! Sabia, vizinho? Mas... É geriátrica, né, Tubinho? E daí a gente corta pela metade, cara? Vai vazar! Vai vazar! E depois dá uns pingos de solda, assim, ó! Que sobrença! Ó, gente! Tudo bem! A fralda é o menor dos problemas do momento! Tá sentindo o cheiro? Hum? Tá sentindo o cheiro? Eu tô! Ah! Igual o meu perfume, cara! Igual o meu perfume! Ela puxou o pai, cara! Ela puxou o pai! Isso eu tenho certeza! Que se a gente olhar pro cocô da criança vai ser a tua cara! Muito chato! Ô, gente! Mas peraí! Quem é que vai limpar ela, hein? Eu! Eu vou limpar! Segura aqui! Deixa! 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 Tá maluco? Vai mais rápido, cara! Fala mais rápido! Olha lá! Não! Tá maluco? Não! Vai! Para! Se tá com nojo, coloca a luva! 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 Vai colocar luva! Vai, tubinho! Vai de uma vez! Aqui tá luva, cara! Aqui tá luva! A athe! Cê sabe pra quê que serve isso? Eu sei! Pra quê? Tome! Ó, gente! Gente, fala aqui! Ó, ó, ó! Começou! O bebê tá chorando! É a culpa de vocês! Ah, a culpa não é a linha não! A culpa é do tubinho! Se a gente tivesse pelo menos uma chupeta pra dar pra ela... Porque a outra opção é dar de mamar! Vai, Níqua! Dá de mamar, Níqua! Por que eu? Olha o tamanho da tua teta aí! Fala assim! Ela vai pensar que é a mãe dela! Vai pensar que é a mãe dela! Que mãe dela o quê? Gente, isso aqui não vai dar certo! Ela tá chorando cada vez mais alto! Calma! Vai, vai, vai! Vamos cantar! Vamos, já sei! Já sei! Ó! Na, na, neném! Boa! Que a cuca vem pegar e... Isso aí tá errado, cara! Eu acho completamente errado, cara! Vocês tão fazendo a criança dormir e mandando uma cuca vem pegar! Ah, cara! Não! Não, fala! Vocês não tão dando nem chance de descer pra criança, cara! Já! Ele tá cantando! Tá aqui, deixa que eu balanço a criança! Tá, tá, tá! Aí, pronta! Olha aí, ó! Ai, que bonitinha! Tá parando de chorar! Ah, eu acho que é o jeito que eu balancei! E eu ainda acho que é a teta! Ó, gente, ó! Vocês tão piorando a situação! E ó, gente, a gente tem que pensar numa coisa! A gente tem que trocar a criança! Pelo amor de Deus, cara! Não faz... Não repita uma cipotão dela, né, meu Deus! Que linda, pelo amor de Deus, cara! Hoje já que viu tocar uma criança, cara! Você vai tocar por quê? Você vai tocar por um carro? Você vai tocar por um lanche! Por quê? Você vai tocar por um lanche! Por quê? Isso não se faz por uma criança! A criança acabou de ter, vai ser tocada! Vai tocar por um cachorro quente! Cara, isso não se faz por uma criança! Tupinho! É trocar, deixa ela limpinha! Ai, gente, dá pra que esse escândalo! Tupinho, ó, se bombear você não sabe nem o que é uma fralda, tá? Eu sei! Fralda é igual político! Como assim? Tem que ser trocada de tempo em tempo e pelo mesmo motivo! Vai, vai, vamos trocar! Vamos trocar ela! Vamos trocar! Vamos trocar! Já sei, já sei! Alguma coisa pra limpar ela! Lento umedecido! Ótimo, bonitinho! Vai tocar, babadinho! Vai tocar! Vamos limpar! Pronto! Cara, olha! Vamos deixar ela bem cheirosinha! Pronto! Aí, ó! Aí, pronto! Dimitri! Quanto que você cobra? Pra fazer o serviço de babá? Não, não! Pra fazer isso comigo! Parece ser tão gostoso! Separa com isso! Dá pra separar com isso, cara! É menina mesmo? Não! Uma meninona! Rapaz do céu, você sabia que quando Deus fez o homem e a mulher não havia diferença nenhuma entre os dois corpos? Menina? É! Ele fez os dois de barro e exatamente igual! Só que um ele botou na sombra e o outro no sol! E daí? Aí um brotou e o outro rachou, rapaz! É melhor de gorda, né? É gorda! Ó! Pronto! Aqui! Pronto! Tá limpinha? Tá limpinha! Tá cheirosinha! Agora a gente tem que devolver esse bebê, né? Não! Devolver não, cara! Vai ter que devolver! Não, 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 cara! Quem vai tomar também, cara? Ela é minha filha, cara! Ela é minha filha! Ela é minha filha! Ninguém vai tirar de mim! É minha filha! 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 Dimitri, ó! Levanta! Acorda, rapaz! Levanta daí! O que foi, cara? Você tem que devolver a boneca da filha da vizinha! É! Que coisa feia! É um cara marmanjo que nem você roubando a boneca da criança! Não, mas eu explico, cara! Sabe por que eu peguei a boneca da criança? Por quê? Porque a mãe dela é muito boazuda, cara! Aí eu pensei assim, ó! Se eu pegar a boneca dela, a mãe dela vai ir lá em casa pra pedir a boneca de volta! Aí eu jogo um xaveco! Então se prepara, viu? A mãe não veio buscar não, mas o pai veio buscar a boneca! Quem pegou a boneca da minha filha? Eu pego ele! 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 Calma! Zombra! Tem endereço! A alegria sabe aonde mora! A maluquice é só o começo! O condomínio do tubinho está indo embora! Tchau, tchau!